Fortaleza Tua vida sempre foi um marco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo Provaste mesmo que não tens rival Tua turma valente é sensacional Salve o tricolor de aço Superto Tua fibra representa o norte Combativo, aguerrido, vibrante e forte Sem demonstrar cansaço Receba o sincero Abraço da torcida tão leal Meu tricolor de aço Fortaleza 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 Querido idolatrado Está sempre guardado dentro do teu coração Altivo Tua vida sempre foi um marco Tua glória é lutar e vencer também Salve o tricolor de aço No campo No campo Provaste mesmo que não tens rival Tua turma valente é sensacional Salve o tricolor de aço Salve o tricolor de aço Receba o sincero Abraço da torcida tão leal Meu tricolor de aço Música No campo De aço Música Música Legenda por Sônia Ruberti